Fala galera, Rafael Gibara aqui, sou o instrutor do curso Desenhando Letras da Unhide School. Nesse vídeo eu trouxe para vocês algumas dicas de como ter um olhar crítico em relação ao seu lettering. Então nele a gente vai pegar e vai olhar um lettering e eu vou dar algumas dicas sobre o que analisar para saber se o seu lettering está bom ou o que você pode melhorar nele. Mas antes disso, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Vamos lá! Bom, então como eu disse, aqui são algumas diquinhas bem básicas, bem tranquilas sobre coisas que a gente pode tentar observar no nosso lettering para saber se a gente tem como dar uma melhorada para deixar ele com uma cara mais harmônica. Então a primeira coisa que a gente tem que dar uma observada é na questão dos espaçamentos. no curso completo a gente passa por um conceito chamado de cairning e compensação ótica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que formas arredondadas tem que ser um pouquinho maior do que as formas retas. Isso para compensar os espaços vazios que as formas arredondadas criam em relação às formas retas. ou então em outras letras como um L que tem muito espaço vazio aqui, ela precisa estar mais perto do I do que ela está do E. Então, de uma forma geral, a gente tem que cuidar dos nossos espaçamentos e das nossas compensações óticas. A partir daí, depois disso, o que a gente vai observar é uma forma geral do nosso lettering. Eu gosto sempre de depois dar uma olhada, dar uma afastada para ver se a forma geral dele está me agradando. Nesse caso aqui a gente tem uma linha de base e uma linha de altura X retas, né? Então ele é um lettering bem mais linear, então bem mais fácil de você analisar essas coisas. Aqui nesse caso a gente tem uma linha de base curva, né? A forma geral dele está me agradando, ele está um pouco mais blocado, eu gosto disso. Aqui nesse caso também é uma coisa bem mais solta, né? Então se tudo está harmônico, condizente com os lugares onde ele vai ser aplicado, certo? Junto com isso, a gente tem que olhar de uma forma geral se esse lettering está equilibrado, né? Então o que eu gosto muito de prestar atenção em relação a isso? É o equilíbrio tanto de preenchimento quanto de espaços vazios. Então é sempre legal a gente identificar se os espaços vazios e os espaços preenchidos estão consistentes. Então, por exemplo, a gente não tem um lettering que tem muito mais informação de letra de um lado do que ele tem do outro, né? E isso também a gente pode ver o equilíbrio com essa carga, porque normalmente quando um lado tem mais elementos do que o outro, sempre dá uma ideia de desequilibrado. Então nesse caso, por exemplo, o que eu usei para fazer isso? Eu tenho um C maiúsculo aqui, super grande, né? Quase o dobro do tamanho das outras letras. Isso foi equilibrado de que forma? Fazendo uma brincadeira com a última letra, que ela também é bem maior que as outras letras. Quase que como se fosse uma maiúscula, né? Então nesse caso, se a gente não tivesse esses outros elementos, o lettering de uma forma geral estaria equilibrado, entendeu? E assim a gente vai fazendo esse equilíbrio. É claro que aqui eu ainda deixei o C um pouquinho maior, por ele ser a maiúscula, mas se você gostasse mais, você poderia blocar isso e realmente ter esses dois extremos do mesmo tamanho. Aproveitando esse caso, né? Esse lettering, só ele, ele teria esses espaços vazios aqui, que eu gostei de preencher com alguns arabescos, né? Alguns floreios para deixar a coisa mais compacta e ter um preenchimento mais uniforme de todos os espaços vazios. E uma terceira coisa que eu gosto muito de observar e que eu acho que é uma das grandes características de uma forma geral, é a consistência, é a gente analisar se tudo que tem que ser igual, está igual, ou pelo menos de uma forma equilibrada. Então a consistência está em a gente perceber se todas as hastes verticais, no caso de um lettering mais reto como esse, se todas as nossas hastes verticais, elas estão com a mesma espessura, certo? Se o nosso espaçamento, se o nosso preenchimento está tudo condizente. No caso do nosso alfabeto script, o que a gente vai identificar de consistência que é muito relevante? Principalmente os ângulos das letras, né? Se todas as hastes das letras estão com uma consistência de ângulo, né? De entrada e esse ângulo aqui de saída. Lembrando que, principalmente quando você está lidando com um alfabeto script, que é mais orgânico, você não precisa ser absolutamente igual, né? Às vezes é isso também que dá uma cara orgânica, mas precisa ter uma consistência, né? Sabe quando as pessoas falam que são consideradas as pessoas mais bonitas, as pessoas que têm o rosto simétrico? Às vezes não é nem a questão do seu lettering ter que ser simétrico, mas ele ter uma consistência das coisas terem os mesmos tamanhos, as mesmas letras terem o mesmo tamanho. Tudo isso vai dar um visual mais de uniformidade no seu lettering. E isso dá um visual mais profissional para ele, ou mais bem acabado. É claro que isso vai depender do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é ter um lettering que é bagunçadão, seja cartunizado, ou seja, uma coisa para passar um visual bem irreverente, né? Você pode ter essas coisas propositalmente exageradas, né? Você ter contrastes invertidos e contrastes inconsistentes de propósito. Mas se não for esse o caso, é legal você ter esses cuidados, né? Uma outra coisa para se tomar cuidado com consistência, quando você tiver um alfabeto com maiúsculas e minúsculas, é você tomar cuidado com as ascendentes e as descendentes, né? As descendentes são todas as partes de letras que extravasam a linha de base para baixo. E as ascendentes são as partes das letras que extravasam a linha de altura X para cima. Então, quando você tiver, por exemplo, uma palavra com vários L's, você tem que perceber se essas ascendentes estão consistentes com o mesmo tamanho, ou mesmo que elas sejam diferentes, por exemplo, em letras diferentes, como um T e um L e um H, se elas estão condizentes. Para você não fazer um L desse tamanho e um H com uma ascendente que vem até aqui em cima. Mais uma vez, a não ser que isso seja proposital. E por último, eu sempre gosto de observar, é sempre importante você dar uma olhada no lettering geral depois, e ver se ele está atendendo ao seu briefing, se ele está condizente com o seu briefing, né? Nesses casos aqui, esses são letterings que são partes de alguns trabalhos que eu realizei. No caso do Meet, o briefing era que ele fosse rústico, porém moderno, né? Que seria uma steakhouse. No caso do Cordelli, era uma marca de cerveja que a fábrica dela ficava no bairro histórico da família imperial do Rio de Janeiro. Então, era justamente ter uma coisa super rebuscada, quase que vitoriana. E nesse caso, era ser alguma coisa que tivesse algum nível de sofisticação, que é uma boulangerie, uma padaria, mas que fosse uma coisa aconchegante, orgânica, para passar a ideia dos produtos deles serem gostosos, né? E ser aconchegante, digamos assim. Então, essa seria a última coisa. Você sempre tem que se preocupar com o seu lettering, passar a mensagem que você quer passar. Bom, gostou dessa dica? Não deixe de checar o curso completo na Unhide School. Nele eu vou passar por base teórica, vamos fazer um lettering desde o zero na prática, com lápis, caneta, vetorização e finalização. Então, compartilha, deixa o like, vem para a Unhide School.